Não deixe pra depois. Escolha a sua Cacinski agora na Formac Motos. Comprem até 50 vezes e levem sua moto na hora. Win 110. Freio a disco, câmbio semiautomático, partida elétrica, painel completo, super econômica por apenas R$ 4.900. Flash 150. Motor 150 cilindradas com redutor de vibração, partida elétrica, freio a disco, painel completo com indicador de marchas e combustível. Muito mais moto por menos dinheiro, só R$ 5.600. E o emplacamento é grátis. Com a Formac Motos, só fica a pé quem quer. Gurupi e Araguaína.